Definir a enfermagem, como eu disse, como ela é tão grande, pode ser vista de tantos aspectos, ela é difícil de definir, mas eu posso definir como a arte do cuidado. Esse cuidado pode estar de fato na assistência, pode estar no gerenciamento dessa assistência, pode estar na pesquisa para a melhoria dessa assistência. Então eu defino, na verdade, como a arte do cuidado nessas diversas perspectivas, nesses diversos príncipes.